Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Então agora de manhã, eu estava lá em casa, ouvindo a pregação do Padre Jonas. E o Padre Jonas falava muito de decisão, até daquela passagem de Joel, o vale da decisão. E não sei se vocês observaram, o Padre Jonas estava levando cada um de nós a tomar uma decisão. Tanto que ele dizia, o que é que você tem no seu bolso? O que é que você tem na sua bolsa? Nós estamos aguardando o Senhor que vem. O que é que você vai fazer então com o que você tem dentro da bolsa? É hora de jogarmos tudo que não presta por causa da vinda do Senhor. E veja só, enquanto eu ouvia, Jesus, ele me levou a entender uma coisa que eu quero que vocês entendam também. Padre Jonas falava muito de time, do jogador, e tudo mais. E Deus falou para mim que realmente no mundo existe dois times. E esses dois times, eles estão jogando. E nós precisamos entender que existem dois times. O time de Jesus e o time do maligno. Gente, no céu também, no céu, só existia um time. Todos torciam, nem vou dizer torciam, mas todos estavam num time só. Até que houve uma divisão que está ali no livro do Apocalipse, no capítulo 12, que muitas vezes nós já lemos que ali no capítulo 12, versículo 7, diz que houve um grande combate no céu. Miguel lutou com o grande dragão. Olha só. Miguel lutou com o dragão. Olha a divisão. Não tinha. Não existia isso. Houve uma luta, houve uma divisão. Por isso, no reino sobrenatural, existe isso. Existem dois times. E aqui no livro do Apocalipse, se diz o quê? Que o dragão perdeu. Ele perdeu. E não foi encontrado mais lugar para ele lá. E ele foi precipitado à terra. É no versículo 10. No versículo 9, quer dizer, do capítulo 12 do livro do Apocalipse. Não encontrando lugar lá, ele foi precipitado. A terra, para quê? Para que aqui na terra acontecessem também dois times. O time dele e o time de Deus. Infelizmente, aconteceu isso. Lá no livro do Gênesis, nós encontramos. Só tinha um time. Adão e Eva. Os animais, os seres vivos. não existiam dois times. Não existiam dois times. Até que ele veio e dividiu e acabou tornando o quê? Dois times. O povo acabou fazendo aquilo que o outro queria. E não mais fazendo aquilo que Deus desejava. No evangelho de São João, Jesus explica melhor isso. Abram comigo. Evangelho de São João. João, no capítulo 12. 10. Me desculpe. João 10, versículo 9. Prestem bastante atenção para vocês entenderem. Ele diz, eu sou a porta, Jesus. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. sairá e voltará e achará com o que se alimentar. Versículo 10. O ladrão só aparece para roubar, matar e levar à perdição. Eu vim para que os homens tenham a vida e a tenham em abundância. Vocês estão vendo que existem dois times aqui? Ele está falando do ladrão. E o ladrão vem para quê? Para roubar, para matar e levar os filhos de Deus à perdição. Jesus diz, não, eu, pelo contrário. Eu vim para que todos os homens tenham a vida e a tenham em abundância. O que é que nós concluímos com isso? A conclusão é a seguinte. O sedutor, ele veio para nos seduzir. E cada vez que ele nos seduz, ele nos tira do time de Jesus para nós fazermos parte do time dele. Não que nós queiramos, nós não queremos, mas nós somos seduzidos como Eva foi seduzida. É isso que acontece. Ele vai nos seduzindo para o roubo, para a bebida, como foi falado antes. Ele vai nos seduzindo para as drogas, para os prazeres deste mundo. Ele nos seduz e nós, por não conhecermos o outro time, que é o time de Jesus Cristo, nós acabamos entrando no time dele. Só que quem entra no time dele, entra para quê? Para se perder, não é para se salvar. É o que a palavra está dizendo. Porque o ladrão, ele aparece para roubar, matar e levar à perdição. Então, quem entra no fumo, como o Padre Júnior relembrava muito, né? Larga o fumo. E o Ricardo colocou até bem depois, que nós fazemos projetos de santidade. Talvez a gente se compare com aquele que fuma. E eu digo, ah, eu não fumo, eu estou numa boa. Mas, qual é o projeto de santidade seu? Aonde o bandido seduziu você? Talvez não tenha sido no fumo, mas foi na bebida. Talvez não foi na bebida, mas foi no julgamento. Talvez não foi no julgamento, mas foi na ira. Talvez não tenha sido na ira, mas tenha sido no palavrão. Ele seduziu. E cada vez que ele vai pegando, ele vai levando para o outro lado. Para que aconteça o quê? A perdição para mim e a perdição para você. Aí Jesus, sabendo que nós estávamos sendo seduzidos demais por ele. O que foi que Jesus fez? Jesus apareceu e disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai, se não por mim. É preciso passar por mim, ou seja, é preciso passar pela porta que é Jesus para nós ganharmos a salvação. Se não, pelo contrário, nós vamos viver enganados, achando que nós estamos no caminho certo e nós não estamos. O porquê do evangelizar? O evangelizar é isso. É levar as pessoas que foram seduzidas por ele a tomar consciência e dizer, nossa, eu pensava que eu estava no caminho certo, mas eu não estava. Agora eu entendo. Eu não posso mais jogar no time do outro. Eu tenho que jogar no time de Jesus Cristo. Nós estamos aqui, justamente nessa luta, nessa batalha, para nós estarmos constantemente do lado de Jesus. Aí que nós pedimos a intercessão de Nossa Senhora. É Nossa Senhora que vem e pede para nós, para nós rezarmos o rosário. É ela que nos conscientiza que precisamos da Eucaristia. Para quê? Para nós não entrarmos no time do outro. Gente, tem dois times. Então, nessa manhã, nesse momento, o Senhor está perguntando para mim e para você, em qual time você está. Não se engane, qual time que você está. Veja só que eu vou mostrar também outra passagem que Jesus mostra claramente a respeito dos dois times. Peguem comigo Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Jesus vai falar também, mais uma vez, desses dois times. Que eu me atrapalhei aqui, mas já encontrei. 13, 24. Vocês já ouviram falar daquela parábola do joio? Vamos ver agora a parábola na perspectiva dos dois times, porque você precisa, eu também, nós precisamos, nos deparar com a situação. Ele lhe propôs uma parábola. Sucede com o reino dos céus, o mesmo que a um homem que semeou boa semente em seu campo. O homem semeou a boa semente no campo. Enquanto as pessoas dormiam, veio o seu inimigo. Está vendo o outro time? O técnico do outro time. O técnico do outro time veio. Semeou joio por cima, bem no meio do trigo e foi embora. Quando a erva cresceu e deu espigas, então apareceu também o joio. Os servos do dono da casa vieram dizer, Senhor, aqueles que propagam o evangelho, vieram e disseram, Senhor, não foi boa semente que semeastes no campo? De onde vem então a que, de onde então, de onde vem então que haja nele joio? Ele lhes disse, foi o inimigo que fez isso. O outro técnico. Foi o inimigo que fez isso. Os servos então lhe disseram, não, disse ele, não aconteça que tirando o joio arranque os trigos com ele. Vou voltar, me desculpe, viu? Então, queres que nós vamos tirá-lo? Porque eles viram que tinha joio e trigo. Ele disse, tinham dois times ali, ele disse, então, Senhor, se o Senhor é o Senhor, então vamos acabar, vamos tirar logo o joio. Jesus disse, não. Não aconteça que tirando o joio arranqueis o trigo com ele. Deixai, deixai que ambos cresçam até a ceifa. Aquilo que o padre Jonas falou de manhã, a vinda do Senhor. Deixai, deixai que ambos cresçam até a ceifa. E na época da ceifa direi aos ceifeiros, apanhai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para queimá-lo. Mas o trigo, recolhei-os no meu celeiro. Olha só nos dois times. No time do inimigo, aqueles que estiverem do lado do inimigo, Jesus está dizendo que eles serão amarrados e serão queimados. Serão, irão para o inferno, em outras palavras. Mas aqueles que estão do lado dele, que faz parte do trigo, serão colocados no celeiro que será o céu. Mas Jesus dá a explicação da parábola. Venham, desçam agora na Bíblia, no versículo 36. Porque aqui Jesus vai colocar bem claro a respeito dos dois times. Então, deixando as multidões, Jesus foi para casa. E seus discípulos aproximaram-se dele e disse-lhe, explica no Senhor então essa parábola, porque nós não entendemos. Jesus respondeu, o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. Nós não estamos no mundo. Então, ele está dizendo, nesse mundo onde nós estamos, existem esses dois times. Eu vou ficar sempre repetindo para entrar na cachola, para entrar na cabeça e entrar no coração. Então, nesse mundo, existem dois times. É o que o Padre João estava falando de manhã. Existem aqueles que estão do lado do Senhor, que estão lutando, que estão fazendo de tudo para não entrar no pecado. Que já saíram do pecado. Que hoje estão glorificando a Deus, estão levando uma vida diferente. Que até as pessoas estão dizendo, nossa, mas o que aconteceu com você? Antes você era daquele jeito. Só vivia com a cara amarrada. Agora você já mudou, você só vive sorrindo. Eu tinha até medo de chegar perto de você. E você mudou. Então, nesse mundo, aconteceu esses. Mas tem outros que continuam persistindo. Que continuam dizendo, não, é aqui. Continuam sendo seduzidos pelo inimigo. Inimigo é o mundo. O mundo é assim. Está vendo? Até aqui no rincão, dá para a gente observar, né? Além da metade para lá, você dá para ver que tem um lado e outro. Está bem dividido, né? Aqui misturou um pouquinho, mas lá, está bem dividido. Um lado e outro. A parábola quer dizer o quê? Que realmente o mundo está assim, olha. Os dois times estão misturados. Está aqui, como aqui no meio, aqui na frente. Está misturado. Tem aqueles que estão com o Senhor e estão sofrendo, estão passando por provações. Mas estão na alegria servindo. E tem aqueles que estão do lado do outro, que estão na folga. É a porta larga. Está na porta larga. Passa com a facilidade. E tem aqueles que estão com o Senhor e está na porta estreita. Então, é o mundo. O mundo é isso. Ele continua. O campo é o mundo. A boa semente são os súditos do reino. A boa semente, não foi o trigo? Aqueles que estão com o Senhor, são a boa semente. O joio são os súditos do maligno. Olha só, gente. Os dois times. Mais uma vez. Os dois times. Está bem claro aqui. Os que, a semente boa, são aqueles que estão com o Senhor. Eles acolheram a palavra. Acolheram o reino. O inimigo, versículo 39. Que o semeou é o diabo. Está vendo? Ele seduziu. Ele conseguiu seduzir muitos e fazer com que todos, que muitos ficassem do lado dele. A ceifa é o fim do mundo. Olha o que o padre Jonas falou. O fim do mundo. A segunda vinda do Senhor. Os ceifeiros são os anjos. Assim como se junta o joio para queimá-lo ao fogo. Assim acontecerá também no fim do mundo. O que é que vai acontecer no fim do mundo? Vocês viram que quando eu li a parábola, dizia o quê? Que o joio foi queimado, não foi? E aqueles que estavam do lado do Senhor, que era o trigo. Foi colocado no celeiro. Aqui ele vai explicar. O filho do homem enviará seus anjos. Eles apanharão, a fim de jogar para fora do seu reino, todas as causas de quedas e todos os que cometem a iniquidade. E eles os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino do seu pai. Quem tiver ouvidos, ouça. Vocês ouviram? Dois times. Eu estou aqui, por exemplo, nesse momento, lutando para que aqueles que estão do lado do outro, sem saber, é sem saber. Mas estar do lado do outro, tome consciência que precisa vir para o time de Jesus. Para que não aconteça isso, como Jesus está falando. Isso não pode acontecer. Aí dá para entender o que o Padre Jonas falou na outra pregação. Então, é preciso tirar da bolsa e do bolso aquilo que pertence ao maligno. E colocar dentro da bolsa e do bolso aquilo que pertence ao Senhor Jesus. A mudança, ela precisa acontecer. Se nós não entendermos que existe esse reino, esses dois, desculpe até dizer assim, esses dois reinos. O reino de Jesus e o reino do maligno. O reino do maligno que seduz as pessoas. Mas o que ele quer é matar, é roubar, é destruir, levar à perdição. Porque o demônio não ama. Não ama a nenhum de nós. Ele odeia a cada um de nós. Mas é o contrário. Jesus, pelo contrário, ele ama a cada um de nós. O demônio, pelo fato dele não nos amar, ele quer nos levar à perdição. Onde haverá choro e ranger de dente por toda a eternidade. O Senhor, por nos amar, ele quer nos levar à felicidade eterna. Então, mais uma vez. O Senhor está nos colocando agora num momento de decisão. Estamos indo para o vale de Josafá. O vale de Josafá é o lugar que, pelo lado espiritual, quer dizer assim, é o momento da decisão. Em qual do lado você está? Em que time você vai jogar? Em que time você vai estar? Porque, gente, aí tem uma coisa. O Evangelho de São Mateus, capítulo 24, peguem comigo. Ou melhor, Marcos, capítulo 13. É a mesma passagem, mas aqui está mais detalhado. Marcos 13, versículo 24. Ele está falando aqui da desolação que surgirá e tudo mais. As guerras que vêm surgindo. Coisas que vão acontecer no céu e na terra. Ele diz no versículo 24. Naqueles dias, depois dessa desolação, o sol escurecerá. A lua não mais brilhará. As estrelas começarão a cair do céu. E as potências dos céus serão abaladas. Versículo 26. Então, eles verão o Filho do Homem vir rodeado de nuvens na plenitude do poder e da glória. Então, ele enviará os anjos e dos quatro ventos da extremidade da terra. As extremidades do céu reunirá os seus eleitos. Olha só. Eu não falei que o mundo está desse jeito. A semente foi semeada. O inimigo também semeou. Tem aqueles que estão com Jesus e tem aqueles que estão com o outro. Então, o mundo está assim. Deus hoje está fazendo de tudo para que aqueles que estão do lado do inimigo, do time do inimigo, venham para o lado de cá. Porque no dia do retorno dele, quando ele vier com poder e glória, como está escrito aqui nessa palavra, ele vai reunir quem? Vocês viram bem a última palavra? Ele vai reunir os seus eleitos. Ele não vai reunir todos. Ele vai reunir os seus eleitos. Ou seja, aqueles que abandonaram o pecado e se voltaram para ele. Aí, ele vai reunir os seus eleitos. Aí, ele vai reunir os seus eleitos. Aí, já não vai mais existir dois times. Existirão, existirá somente um time. Porque o outro foi derrotado. E o outro será jogado. Ainda bem que você entendeu. Quando acontecer isso, retomando, quando acontecer isso, haverá somente um time. Então, gente, nesse período, não vai mais haver quem peque. Não haverá mais essas porcarias que existem no mundo. Ninguém vai mais se preocupar em ter que ficar lutando, em ter que ficar fazendo penitência, jejum e tantas outras coisas. Nesse período, não vai existir, porque teremos só um técnico, o Senhor Jesus. Porque o outro técnico, ele foi amarrado, acorrentado e jogado no precipício. Agora, a maior tristeza será para aqueles que estão ouvindo a palavra e não querem arredar o pé. E não querem vir para o time de Jesus e querem continuar por engano, porque ele está seduzindo. E a palavra diz que aqueles que estiverem do lado dele, irá também com ele. Eu estava tentando encontrar uma passagem aqui que eu não encontrei. Que está nessa... Que corresponde a essa passagem que eu acabei de ler. Que lá diz assim, olha. Que no dia que o Senhor vier, todos os olhos o verão. Todos. Não vai ter cego. Até os cegos verão. Todo mundo vai ver quando o céu se abrir. A trombeta tocar, como está na carta aos tessalonicenses. E o Senhor vier com poder e glória. Então, todos, o mundo todo, de todas as extremidades do céu e da terra. Para dizer assim, todos os lugares, todo mundo verá o Senhor. Aí vai ser o momento da decisão. Só que vai haver uma grande decepção para aqueles que continuaram no pecado. Porque eles vão ver o Senhor e vão querer ir atrás do Senhor, mas eles não vão poder ir. Porque eles não renunciaram às coisas que o técnico inimigo oferecia. Vai ser uma grande decepção para eles. Mas, gente, vai ser uma grande alegria para aqueles que estão com o Senhor. Para aqueles que estão fiéis ao Senhor. Para aqueles que estão lutando, que estão lutando contra o pecado. Para aqueles que se renunciaram e estão lutando para renunciar. Aí você será visto pelo Senhor como o meu eleito, a minha eleita. Venha, meu eleito. Venha, minha eleita. É isso que vai acontecer no dia da vinda do Senhor. E nós reinaremos junto com ele. Nós ficaremos com eles. Todos os olhos verão. Todos. Tem até um momento na Bíblia que diz assim que os homens baterão no peito. Muitos vão dizer assim, eu tive toda a oportunidade, mas por que que eu não aceitei? Por que que eu não quis ficar com o meu Senhor e batendo no peito? Por que que eu endureci tanto o meu coração? Vai ser um dia de muita tristeza para aqueles que não estão aceitando o Senhor. Vai ser, gente. E isso não pode acontecer porque o Evangelho está sendo anunciado. Jesus está falando muito claro para nós constantemente. Jesus está nos dizendo, nos dizendo. Mas aqueles que estão endurecidos, amulece o coração, meu irmão. Amuleça, não fica no time do outro. É hora de fazermos parte do time de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é o time do Senhor. Olha bem. No time de Jesus. No time de Jesus só há vencedor, não há derrotado. Você se lembra que houve uma época que a seleção brasileira estava no auge. Ninguém derrotava a seleção brasileira. Ninguém. Ninguém. Era Pelé dar um chutinho e já ia lá dentro. Vitória. Era em... Ninguém derrota a seleção brasileira. Olha a situação que está a seleção brasileira agora. Que vergonha. Aquele que... A seleção que era invencível. Está perdendo toda hora. Perde até para o time fraco. Mas só que no time de Jesus não existe isso. No time, quem está no time de Jesus vencerá hoje e por toda a eternidade. Por toda a eternidade, feliz de você que abriu a sua bolsa e jogou tudo que não prestava fora. Feliz de você que abandonou a ira. Feliz de você que largou a prostituição, o homossexualismo. Feliz de você que largou o lesbianismo. Feliz de você. Que bom. Você estava no time do outro. O outro estava seduzindo você para essas coisas. O outro seduziu a você ao prazer do roubo. E você abandonou, graças a Deus. Agora é tempo apenas de permanecer. Permanecer no Senhor. Porque o Senhor diz, aquele que permanecer será salvo. Aquele que permanecer ganhará a salvação. O porquê dos acampamentos? Os acampamentos é para o quê? É para você permanecer. Porque o outro não desiste. Ele está ali rodeando, rodeando, rodeando. Procurando a quem devorar. Então o que é que nós vamos fazer? Acampamentos, missas, grupos jovens. As pastorais das nossas dioceses. Participando das pastorais. Participando do grupo de oração. Rezando o rosário para permanecer. Sendo devotos de Nossa Senhora para permanecer. Para ele não pegar. Pedindo, pedindo um auxílio. Um auxílio a Nossa Senhora. Pedindo, Mãe, socorra-nos, socorra-nos. Sendo devotos de Nossa Senhora, como falou em Fátima. É preciso que aumente os devotos. Para quê? Para permanecer, para permanecer. Aqueles que mudaram, graças a Deus. Os que mudaram, permaneçam. Mas se você abandona as coisas. O inimigo vem e seduz novamente. Por que que tem muitos que abandonaram? Porque largaram. Eram fiéis ali a reza do texto. Do rosário. Aí, o inimigo veio colocando uma preguiça. De 150 passou para 149 avemarias. Foi diminuindo. Aí, o tempo que era para ocupar com as avemarias. O inimigo colocou outras coisas. Aí, já passou a não ter mais tempo. Se era uma hora com Deus, ficou, reduziu a meia hora. E depois de meia hora, foi diminuindo 29, 28, 25. Qual que é que ele foi fazendo? Aí, hoje, tem muitos que estão dizendo. Ah, eu não tenho mais tempo. Mas você era tão fervoroso. É, coisa da minha cabeça. Agora, mas por que? Por que que você não volta? Não, é engano. Não é, não. Olha, eu só sofri com Jesus. Claro, meu irmão. Só sofreu aqui na terra. Mas na nova terra, você não vai sofrer mais. Permaneça com o Senhor. Na nova terra, não vai haver sofrimento. Na nova terra e no novo céu. Mas olha só, gente. Se existem dois times, graças a Deus, você está fazendo parte desse time com Jesus. Mas, de repente, você que está aqui, esteja até dizendo assim, Ah, eu estou do outro lado do time. Não tem mais chance para mim. Não tem mais jeito. Porque tem muita gente que anda dizendo isso. Não tem mais jeito para mim. Eu vivo preso a isso. Eu não tenho nem força para sair. Claro, você não tem força. Mas Jesus tem a força. A única forma de sair... A única forma de sair é gritar o nome de Jesus. Jesus, eu não tenho forças. Aí o Senhor virá e dará toda a força para você. Para você sair. Porque o outro está querendo te acorrentar, te acorrentar. Está querendo fazer de tudo. Ele está querendo fazer de tudo para que você continue no time. Claro, gente. Você acha que ele quer perder você? Afinal de contas, você está sendo um bom jogador. No time dele. Você está fazendo tudo certinho como ele manda. Igualzinho. O técnico não chega lá e dá as orientações? Faça isso. Faça isso. Faça aquilo. Ele está fazendo isso. Faça isso. E claro, você agora está nesse momento da decisão. E você está querendo sair. E claro que ele vai fazer de tudo. Então, o que é que ele vai fazer? Para você não ir para o time de Jesus. De repente, morre alguém na sua família. Está tudo errado. Perde o emprego. No momento em que você estava ali. Você não tinha tomado decisão. Aí o emprego. Aí ele coloca a dúvida. Está vendo? Vai para o outro time. Você vai perder o emprego. É hora de termos consciência. Que se você estava naquele emprego. Significa que estava tudo bem. E a partir do momento em que você largou o emprego. Ou a partir do momento em que você passou para Jesus. Você perdeu o emprego. Está andando tudo errado na sua vida. Significa o quê? Olha o discernimento. Você estava no time dele. E ele estava enganando você com o emprego. Você entendeu? Como você largou ele. Ele pegou o emprego que era dele. Aí você acha que está tudo dando errado. Não, está tudo errado. Está tudo errado. Não. Você agora está indo para o lado certo. Está caminhando certo. Mas, claro, é preciso que tudo que é dele vá por terra mesmo. Tudo que é dele vai cair por terra. Para você ser inteiramente do Senhor. Ser inteiramente de Deus. Aí vejam só. Aqueles que estão do lado dele. E que estão assim agora dizendo. Não tem mais jeito para mim. Tem. Existe um jeito. O jeito é Jesus Cristo. Não tem outro jeito. É só isso. Vejam. Abram comigo nos atos dos apóstolos. Aqui ele vai. O próprio Pedro vai dar a resposta. Pedro começou a pregar. A anunciar para os judeus. Que Jesus Cristo. Aquele Jesus que eles tinham matado. Estava. Já não estava mais morto. Como o próprio Davi. Que o túmulo de Davi continua lá. Davi morto. Os restos mortais de Davi estão lá. E ele disse. Olha. Os restos mortais desse Jesus. Que vocês crucificaram e mataram. Não está lá mais não. Ele ressuscitou. E agora. É preciso que vocês se voltem para ele. Para ele. Então diante daquela pregação. Que eles sabiam que eles estavam errados. Olha. Você que acha que está no erro. E que diz assim. Não tem jeito para a minha vida. A pergunta é a seguinte. Versículo 37. Atos 2. Versículo 37. Com o coração abalado. Ao ouvirem essas palavras. Eles perguntaram. A Pedro. E aos outros apóstolos. Que é que nós devemos fazer. Irmãos. Olha gente. Não é para você ficar dizendo. Ele não tem solução para a minha vida. Não. A resposta. Você tem que fazer a pergunta. Senhor. Então. O que eu devo fazer. Se eu estou do outro lado. Se eu estou jogando no outro time. E quando o Senhor vier. O Senhor vai pegar somente os que estiverem do seu time. O que é que eu devo fazer Senhor. Por favor então. Me dê uma chance. Não é para você ficar dizendo. Não tem mais jeito. Porque o inimigo quer que você diga. Que não tenha mais jeito. Para você continuar. Do lado dele. Então. Você tem que fazer a pergunta. Senhor. O que eu devo fazer. Diante da situação que eu estou. Então. Pedro. Lhe respondeu. Convertei-vos. E receba cada um de vós. O batismo. No nome de Jesus Cristo. Para o perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. A resposta é essa. Mude de time. Mude de vida. Abra a bolsa e jogue fora. Abandone a vida passada. Abandone o que você está vivendo. Não fique preocupado apenas olhando os outros. Dizendo. Nossa. A Margarida mudou. Ela encontrou a força. Olha. Ela mudou. Mas eu não tenho jeito. Não. Tem jeito para você também. Tome a resolução hoje. E diga. A partir de hoje. Eu sou de Jesus. E ponto final. Eu renuncio às tuas obras. Satanás. E pego agora as obras do Senhor. É isso que precisa acontecer conosco. Você diz assim. Eu não tenho forças para jogar a maconha fora. Tem. Se você teve força para comprar. Você tem força para jogar fora também. No nome de Jesus. Você tem. É só você querer. Eu não tenho forças para abandonar aquela mulher. Ou abandonar aquele homem. Tem. Jesus já deu forças. O inimigo está enganando você. Dizendo que você não tem força. Você tem. Porque Jesus é mais forte. Do que qualquer um. Jesus é muito mais gente. Jesus é muito mais. Arrependa. Então o que é que eu tenho que fazer? Ele diz. Convertei-vos. Receba a cada um de vós o batismo. No nome de Jesus Cristo. Para o perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Aqueles que estão dizendo que não tem força. Tem que dobrar. Dobrar os joelhos no chão. Ou diante do sacrário. Ou diante do crucificado. Ou até mesmo diante de uma imagem. Nossa Senhora. Não é adoração. Você está pedindo a intercessão dela. Não é adoração. E você vai dizer assim. Senhor. Eu me arrependo. De ter praticado. Tudo isso Senhor. Eu não sabia Jesus. Eu me enganei o tempo todo. Eu estava do lado do outro. Mas hoje Jesus. Eu me arrependo de tudo isso. Estou pedindo hoje. A graça. Me lava com o teu sangue. Olha Jesus. A prova. A prova. Faz de conta que a chave é a porcaria. Olha aqui Senhor. Olha. A prova. A prova. De que eu não quero mais saber do time dele. É isso. Olha. Eu jogo fora. E te aceito. Na minha vida. Toma conta da minha vida Senhor. O que está faltando. O que está faltando na vida de muitos é somente isso. É a decisão. Decida pelo Senhor meu irmão. Não se preocupe nem com o inferno nem com o céu. Não é isso. A preocupação tua é apenas de abandonar aquilo que não fala de Deus. Eu me arrependo Senhor. De todo o meu coração. Aí Jesus entra na sua vida. Porque você jogou fora o que impedia ele de entrar. Vocês entenderam? Há uma chance. Há uma chance gente. Há uma chance. Para mim. Há uma chance. Para você. Como houve na vida de tantas pessoas. Você não foi esquecido por Deus. Graças a Deus. Olha aqui. É isso mesmo. Aqui está no chão. O que acende o cigarro. E o cigarro. Aqui está uma prova de decisão. Jogaram aqui agora. O cigarro. É a decisão. A partir do momento em que a pessoa faz. Olha só gente. Veja só. O inimigo. Ele vai tentar. Se você é viciado no cigarro. Você que colocou. Jogou o cigarro aqui. O inimigo. Ele vai fazer de tudo. Para você voltar. Para você querer. Voltar. A fumar. Então ele vai colocar uma vontade muito grande em você. Ele vai colocar. Mas olha bem. Se não tem cigarro. Como é que você vai fumar? Com toda vontade. Claro. Não adianta. Não adianta você abandonar aquilo que é o pecado na sua vida. Jogar esse fora. E ter outro no bolso. Vai adiantar? Na hora da vontade. A tua mão já sabe muito bem onde. Aí ele vai ficar jogando sua mão lá. Vai. 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 Não. Eu sou do. Vai. Não. Vai. Não. Coloca. Não. Vai. Vai. E fuma. Mas olha bem. O que é que você precisa fazer agora? Você que jogou o cigarro. Você que abandonou qualquer tipo de coisa que estava do lado do time do outro. O que é que você vai fazer? Fuja dos lugares aonde você poderá encontrar o maldito cigarro. E cada um coloque. Porque você só vai ter vontade. A vontade virá com toda a força. Mas olha bem. Ela virá com toda a força. Mas você já está com Jesus no coração. Então a vontade virá, virá, virá. Mas você não tem o cigarro. Então olha bem. A vontade vai chegar lá no auge. Você poderá até ficar tremendo, tremendo ali. Porque não tem jeito. Você vai ficar até com dor de cabeça. Com vontade. Mas você vai dizer. Não, Jesus. Jesus já é o Senhor da minha vida. Gente. A vontade vai abaixando, 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 até você não ter mais vontade. Suja das ocasiões. Agora é a hora de fugir das ocasiões. Por quê? Porque você está do outro time, no lado de Jesus agora. Você vai até sentir saudades das cebolas do Egito. Mas não é hora mais de ter saudade da cebola do Egito. É hora de comer o corpo e o sangue do Senhor. É aqui, olha. É o corpo e o sangue do Senhor que vai dar toda a força para você. Para você não usar isso aqui mais. Para você largar. Agora, veja só. Depois que acontece tudo isso. Depois que você larga, você está do lado do time do Senhor. Não há motivo mais de ter medo da vinda do Senhor. Nem da morte. Porque você não deve mais nada. Porque o que você devia, você já jogou fora. A dívida foi jogada fora. E essa dívida foi paga com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há mais motivo de ficar aqui. Agora. Agora você está com Jesus. Você faz parte do time. Quando a trombeta tocar e o Senhor vier com poder e glória. Ele vai dizer, minha filha, quase que o cigarro arrastou. Eu não gostava você. Mas naquele dia você tomou a decisão. Tirou a vergonha da cara. E jogou o cigarro fora. E que bom que você jogou. Eu estou... Eu estou... Eu estou... Eu estou falando do cigarro aqui. Eu estou falando do cigarro porque foi o cigarro. Mas cada um sabe qual é o seu. Você jogou fora. Você jogou fora. Não há mais. Foi abandonado. Agora você está do time de Jesus. No time de Jesus não se bebe, não se fuma, não se prostitui, não se rouba, não tem ira. Não se guarda rancor, não se guarda mágoa. No time de Jesus é só graça e paz em Jesus. Aí o Senhor virá. Aí vocês viram que nós cantamos. O Senhor virá. Que santidade de vida. Que homens devemos ser. Gente, agora saibam o que é santidade. Santidade é isso. Você agora faz parte do time de Jesus. Para você fazer parte, é um time. O time está no campo. Os dois estão jogando. O que é santidade? É você se armar de nosso Senhor Jesus Cristo. É você pedir a intercessão de Nossa Senhora. É você agir segundo o Espírito Santo. E agora se armar para lutar. O cigarro vem e você diz não. Isso é santidade. Você entendeu? O cigarro vem e não. A vontade de ficar com raiva do outro vem e você diz não. Eu não vou ficar com raiva. A vontade de dar um tapa na cara vem e você diz não. Eu sou do time de Jesus. Eu não vou dar tapa na cara. Que significa quem está lutando pela santidade. Significa que está sendo tentado muito. Mas cada vez que você joga o cigarro é uma vitória de Jesus na sua vida. É a vitória. É um gol. Jogou o cigarro fora. Gol. A vontade de fumar vem. E você está tremendo. E você diz eu não vou fumar. E você não fuma. É gol para Jesus. Cada vez. Isso é santidade. Qual a santidade que você precisa lutar? Nesse aguardar a vinda do Senhor. Nós estamos lutando. Todos os santos lutaram. Como eu falei esse dia. São Francisco de Assis. Quando ele entrou no campo de Jesus. O demônio seduzia ele na área da sexualidade. E ele se jogou no espinho para dar vitória a Jesus. E ele dizia isso. Eu não posso. Eu não posso. E o corpo pedindo. Ele dizia. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. E ele lutou gente. Até a morte. São Francisco não ficou isento de sentir tentação. Ele sentiu. Mas a diferença dele. Para muitos de nós. É que ele lutou. Ele disse. Ah vou me jogar no. Na rosa. E tchum na rosa. Fum. Como eu falei naquele dia. Ficou quietinho. Aquietou. Não teve mais vontade de fazer a besteira. Vamos dizer. Até ele fazia antes. Eu não sei se fazia. Mas se ele fazia. Ele passou a não fazer mais. Então agora a santidade consiste nisso. Em não fazer mais. O que se fazia antes. Por que? A semente já foi lançada. Tem o joio e o trigo. No momento em que você se arrependeu. E como jogou o cigarro fora. Você passou a fazer parte do trigal. De nosso Senhor Jesus Cristo. O tentador vai ficar rodeando. 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 Aí você vai atrás de Jesus. Sempre com Jesus. E ele não vai encontrar brecha pra você. Aí nós vamos apressar a vinda de Jesus. Porque Jesus vai ver. Que você está lutando. Pra ser santo. E o inimigo está fazendo de tudo. Pra te derrotar. Então Jesus não vai aguentar. Aí ele virá nos buscar gente. Ele virá nos buscar. E nós. Entraremos nesse time. Não. Não entraremos no time. Nós já estaremos no time. Só que ali vai ser concretizada a vitória. Aí o juiz vai apitar. Final de jogo. Acabou o jogo. Os cristãos. Na verdade. Nós só estamos esperando agora. O apito final. E o apito final virá quando o Senhor vir. Porque nós estamos aguardando. Quem for derrotado vai ser. Quem não quis. Mas eu sei que hoje muitos estão querendo. Agora é a hora. Nós estamos no vale da decisão. O Senhor vai apitar. E eu termino com essa palavra que está no livro do Apocalipse. Que nós precisamos também tê-la no nosso coração. Constantemente. Essa palavra. Veja só. Capítulo 22. Ele diz. Não mantenhas em segredo. As palavras deste livro. Porque o tempo está próximo. É 22 versículo 10. Que o injusto continue a praticar a injustiça. Olha só. Aqueles que não querem. O Senhor está dando a chance. Ele não quer. Então. Continue a praticar a injustiça. E que o impuro continue na impureza. Você quer então. O Senhor está fazendo de tudo. O Senhor está pedindo. Vem para o meu time. E continua. Mais. Que o justo continue a praticar a justiça. E que o santo. Se santifique. Ainda mais. Quem mudou de vida. Está lutando pela santidade. Se santifique ainda mais. Se santifique ainda mais. Eis que vem em breve. E minha retribuição está comigo. Para pagar cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega. O primeiro e o último. O começo e o fim. Felizes os que lavam suas vestes. Para que eles caibam o direito à árvore da vida. E possam entrar pelas portas na cidade. Fora os cães e os magos. Os impúdicos e os assassinos. Os idólatras. E todo aquele que ame ou pratique a mentira. Esses que estão nessa situação. Pelo amor de Deus. Vem para o time de Jesus. Sou o rebento e a descendência de Davi. A brilhante estrela da manhã. O Espírito e a esposa diz. Vem. E o que ouvi diga. Vem. Que venha o que tem sede. O que quiser receba gratuitamente da água da vida. Eu atesto a todo o que ouvi. As palavras proféticas deste livro. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo. Deus lhe acrescentará as pragas escritas deste livro. E se alguém tirar qualquer coisa. Das palavras deste livro profético. Deus lhe retirará a sua parte da árvore da vida. E da cidade santa. Que estão descritas neste livro. O que dá testemunho desta coisa. Diz sim. Eu venho em breve. Amém. A igreja vai dizer. Jesus diz. Sim eu venho em breve. E a igreja de nosso Senhor vai dizer. Amém. Vem Senhor Jesus. E que a graça do Senhor Jesus. Estejam com todos. Depois de termos abandonado o pecado. Vamos ficar em pé agora. E vamos dizer. Vem Senhor Jesus. O Senhor virá com poder e glória. Sim o Senhor virá. Levando os braços agora. Reze. Aqueles que precisam do arrependimento. Peça o arrependimento. Sim Senhor. Aqueles não. Todos nós Senhor. Precisamos do arrependimento Senhor. É tempo de preparação Senhor. Cada vez mais estamos caminhando para o vale da decisão. Nós cremos no teu poder Senhor. Sim reconhecemos Senhor. Nós estávamos no outro time. Mas agora nós fazemos parte do teu time Senhor. Sim lava-nos. Purifica-nos Senhor. Com o teu sangue Jesus. Sim. Que o teu sangue penetre na nossa mente. No nosso corpo. Na nossa alma Senhor. Nós estávamos enganados. Mas agora nós sabemos. Nós aguardamos a tua vinda gloriosa. Sim o Senhor virá com poder e glória. E escolherá os eleitos. E hoje eu assumo a eleição. Junto com Jesus. Virgem Santíssima. Mãe querida. Vem em nosso socorro. Sim mãe. Que neste dia. Muitos possam ser tocados. Diante da intercessão. Que a senhora está fazendo. Sim mãe. Nós abandonamos. Nós vamos abandonar. Nós queremos abandonar. Pede a Jesus por nós mãe. Nós recebemos Jesus do nosso coração. Obrigado Senhor. Eu sou um eleito. Eu não posso dizer o contrário. Eu preciso me agarrar. A eleição que o Senhor me deu. Eu preciso me agarrar cada vez mais. No sangue precioso. De nosso Senhor Jesus Cristo. Sim Jesus. Eu não posso mais dar vitória. Ao inimigo. Sim eu não posso dar vitória. A vitória está. Nas mãos. Nas chagas do precioso. Sangue do Senhor Jesus. Sim Senhor. É aí que está a vitória Senhor. Obrigado por todas as libertações. Que o Senhor está fazendo neste momento. Obrigado porque agora nós entendemos Senhor. O que significa aguardar a sua vinda gloriosa. Nós entendemos agora o que é viver na santidade Senhor. Não viver na santidade. Não é simplesmente não pecar. Viver na santidade é lutar contra o pecado. É lutar contra a sedução do outro Senhor. Nós não podemos ser comprados pelo outro. Porque ele não tem direito sobre nós. Nós já fomos Senhor. Comprados com o teu sangue. O teu sangue precioso. Sim. E nós fazemos parte. Aqui Senhor. Eu entrego a minha família. Eu entrego Jesus. Todo este povo que está aqui. Aqueles que já retornaram para as suas casas. Eu entrego a canção nova. Eu entrego também a igreja Senhor. Sim. Nós não podemos viver mais no mais ou menos Senhor. Sim. É no mais. É no mais. É contigo. Não existe o menos. Só existe o mais. E nós cremos na tua misericórdia. Nós cremos no teu poder. Obrigado por toda a força que o Senhor está dando. Há muitas pessoas Senhor. Que seduzidas pelo inimigo. Elas estavam dizendo. Que elas não conseguiam. Que elas não tinham força. Sim. Hoje a força veio. O teu Espírito Santo vem sobre nós. Pois o teu Espírito Santo é a força. Que nós precisávamos. Sim Jesus. Agora nós estamos fortalecidos. Obrigado pela Eucaristia. Obrigado pela palavra. Obrigado pela intercessão de Nossa Senhora. Obrigado pela igreja Senhor. Obrigado pelos ensinamentos do Papa João Paulo II. Sim. Nós estamos unidos a igreja Senhor. Sim. Lutando. 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 Nós caímos de vez em quando. Mas nós vamos levantar Senhor. Nós nos levantamos. Sim. Isso acontece no jogo também. Muitas vezes o inimigo vem. Aquele que está contra nós. Vem. Nos derruba. Mas nós nos levantamos. Nós vamos suar. Suar Senhor. Mas nós vamos colocar essa bola Senhor. Nós vamos fazer o gol. Mas o Senhor é o nosso orientador. Eu creio na tua orientação. E eu peço a tua orientação. Sim Jesus. Obrigado. Porque a qualquer momento Senhor. O Pai vai apitar. O jogo final. E nós estaremos do lado de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois Ele é a vitória. É a nossa vitória. Amém Senhor. Obrigado Senhor. Amém Jesus. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Amém. Amém.